Oi galera, estamos mais um dia aqui no paredão da Sabesp com a graça de Deus Hoje está eu e o José Ivan Fazer aquela pescaria abençoada Está amanhecendo hoje aqui Hoje prometo dar um dia lindo Vamos tentar aí Se for sair no correr do dia A gente vai mostrando para vocês Eu e o primo aqui mais uma vez É nóis aí, valeu Nós temos um dia bom para pesca, não é Toninho? Se não tiver com fé em Deus está tudo certo É isso aí, valeu, é nóis Boa pescaria Hoje prometo, o céu está limpinho Está colocando aí umas quatro varinhas de mão Olha o patinho ali já marcando presença E obrigado por vocês inscritos aí Convido vocês que estão chegando agora Também fazer parte da família Se inscrever Deixa o seu like, ativa o sininho Deixa o seu like, ativa o sininho de notificações Para receber as notificações É importante você deixar o seu joinha Para o YouTube entender que vocês estão gostando Tá bom? Porque o nosso intuito é melhorar cada vez mais Lá do outro lado está passando a pista lá Então é isso Muito obrigado Deus abençoe vocês grandemente E vamos para mais um dia de pescaria Com a graça de Deus Deus abençoe todos vocês Forte abraço aí do Toninho Brito Pescador Ah moleque Olha aí o Julhão gente Matador hein, tilapero nato Olha mano Parabéns cara Linda tilapa hein Julhão Sensacional Julhão Aê garota hein Show papai hein Vermelhona hein Mostra ela para a tela aqui para nós Julhão Linda garota hein Parabéns hein Julhão Show filho Olha Coisa linda hein cara Linda mesmo hein Na minhoca né Julhão É na minhoca Olha Valeu papai Marabéns hein Aê garota hein Mata hein Mais Aê galera Duas tilapinha Da hora que o Julhão pegou hein Show de bola hein Julhão Aê garota Vai demais é lá Vem lá Vai ficar com o Matatã hein Matatã É Matatã já vem Penta aqui Vem lá 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 Matatã aqui ó Aê garota Dá essa vespa aí Vem lá Veja Julhão Aê E aí, olha só, é assim, garoto, se vocês virem, deixa eu mostrar a cara dela aqui para a galera, querido. Oi, tilapera, hein, parabéns. Pega um bichinho, passa a vá, Toninho, pega o passa a vá. Eita, bicho aqui, calma, tô aí, calma, tô aí. Vou comer lá duas. Tá ali com o seu pecado, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Que graça, tá ali. Muito vento, galera, mas tá saindo um bozinho aqui, ó. Aqui é a paredão. Não. Não, né, a paredão, vai dropar. Ah, agora eu tô vendo Martha. Nós, depois de nós já…. Nó, depois de nós, depois depois. Então, aumentamos muito, muito Ainda saímos umas bobudas aqui a tarde Agora com o bichinho Está bem encerrado Vai ter mais ação aí Mais um aí, ó A missão aqui É o momento que é de um barco Galera, por hoje é só Final de pescaria Vamos ver aí, muito vento O campeão hoje foi o meu amigo Júlio Que já tinha conhecido ele aqui não De outra vez, moleque é bom aí Pega muito tilapa O moleque pegou uma tilapa bruta aí Mostrei pra vocês, vamos ver aí Eu gravei e vou estar postando pra vocês Júlio Al, cara da hora Inscrito lá no canal também Parabéns Júlio Al Você hoje foi o campeão Você está sempre pegando bem É um pescador nato O moleque é bom, tilapêro mesmo E agora a tarde bateu um Um outro lapinho aqui Peguei umas cinco tilapia Uns três lambares Vou mostrar pra vocês Mais um pouco, tilapia Os aí vão também ventando muito Não conseguiu pegar nada hoje Veio pra até agora A tarde já encostou, né Zé Mas foi bom assim mesmo, não foi? Foi Ficam com Deus e até a próxima Salve, até nós Tchau, tchau Júnior Obrigado por todos Carrega o dedo lá Que chega na novadura no live Se inscreve, você que não é inscrito Compartilha E essa imagem Que eu tenho que conhecer Tchau Tchau